O meu primeiro disco foi uma febre, era uma novidade, ninguém sabia bem o que era rap, assim, no público que não era do movimento rap que já existia ali em São Paulo, Brasília, mas era uma coisa pequena, né, pro Brasil, né, então o meu disco foi o primeiro que mostrou isso pra mais gente, e eu já vim depois dos Racionais, do Taíde, sou fanzão, pô, os caras a gente virou amigo já, vou fazer alguma parada com o DJ1, DJ1 tá fazendo altos beats, mas é... Uma vez eu cheguei em São Paulo e pedi pra cantar, meio que pedindo mesmo pra abrir o show, não é nem abrir o show, cantar duas músicas antes do show do Taíde e DJ1, conheci os caras no camarim batendo papo, eu era um moleque querendo fazer rap, né, em outras histórias também, fui na Praça Roosevelt, a galera me recebeu bem, eu tinha feito o Tô Feliz Matei o Presidente, tinha sido censurada lá no Rio, não chegou nem a tocar aqui porque o governo proibiu as rádios do Brasil inteiro que não poderiam tocar aquilo. Caralho, que loucura. Se tocassem, iam sofrer uma devassa fiscal, qualquer, a Rádio Obras mandou um comunicado pra todas as rádios, aí eu denunciei isso pra imprensa, porque não existia uma censura oficial, era uma censura forçada. Vilar, né. Aí eu, os caras souberam, pô, tem um moleque fazendo rap, aí eu cheguei aqui, cantei a lavagem cerebral com a base do Gero Boys, mostrei o trabalho, trocamos ideia, trocamos figurinha, conheci lá na Climação, qual dos dois que estavam? Eu moro na Climação. O Runei, Runei Yoyo, o R Frank, som três, R Frank, salve, voltou a fazer rap recentemente, participei do disco dele, os caras das antigas, então a galera me recebeu bem, e eu sabia que era uma coisa muito nova, e eu queria levar, isso foi uma decisão importante, cara, eu queria levar o rap pro público de massa, e, mas o Runei me levou na gravadora do Cascatas, que era do Racionais, e o disco deles eu achava foda já, é, é, fui lá empolgadão, pegamos o trem, fomos lá falar com os caras, o dono da gravadora, me recebeu bem, sabia já da minha letra do racismo, que eu cantava, cantei num Sesc, quando deixavam, enfim, os caras sabiam que, é, tinha um material ali pra fazer e tal, e vamos fazer um EP, o nosso processo é esse, a gente faz um EP, e você vai fazer aqui nos bailes, é um vinil, e é pros bailes de rap, era uma coisa limitada, né, e um programa de rádio que tinha da Metropolitana, que tocava rap, do Armando, pô, era uma parada maneira, eu achava foda, mas eu falei, tu viu um box que saiu do Racionais, recentemente, com todos os vinis da carreira deles, muito foda, faz uns 5 anos mais ou menos, faz uns 5 anos, não, eu escutei a música regravada, a voz ativa, mas eu não vi o box, deve ser parte disso, nossa, muito foda o box, mas tudo bem, vai lá, mas aí, bom, é, eu contei pros caras, é, que eu tinha uma experiência pouca, assim, de, 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 cantar no dia do movimento negro, do, com o pessoal do movimento negro, dia da consciência negra, com os caras do Afro Reggae, que estavam nascendo também, cara, eu entrei no palco, quase invadindo o palco, e cantei na praia de Botafogo, é, duas músicas, e a galera, que nunca tinha ouvido rap na vida, caralho, pô, eu vi que aquilo ali tinha um alcance, que eu não queria ficar limitado aos bailes de rap, eu queria levar aquilo pro Rio, eu queria levar aquilo pro outro público, e eles foram, bem sinceros, cara, a gente não faz isso, não tem nem contato com as outras rádios, nosso esquema é bem assim, aí eu voltei pro Rio na dúvida, se eu assinava, porque é exclusividade, né, se eu fazia com aquela gravadora, se eu continuava pra tentar outra maior, que eu tinha sido censurado, tinha ficado em primeiro lugar na rádio lá no Rio, o cara falou, Gabriel, você barrou a Madonna, falei, como assim, em primeiro lugar? Então eu sabia que podia ser uma coisa maior, e eu queria, pela mensagem mesmo, não era uma coisa, eu quero ser estrela, né, nada, né, era, eu queria levar essa mensagem pra galera. Pro máximo de pessoas que você... E eu, pô, fiz a decisão certa, tomei a decisão certa, e fiz a coisa de procurar a gravadora, não foi fácil, mandei um fax pra IMI, com as letras, porque eu tinha acesso ao diretor. Bom, fax faz um pouquinho mais de cinco anos. Cara, o cara falou assim, assim, pô, cara, minha secretária recebeu aqui um fax que não parava de sair, papel, o que que é isso aí? Ah, Gabriel, o pensador, que porra é essa? Não, não, eu já sei, é um menino que, pô, mas aí me ligou e falou, não, não, querendo fazer um disco, ô cara, não é assim, não, tem que ter uma demo, tem que ter uma fita, demo não é demônio, não. Demonstração, demo, né? E eu não tinha, eu tinha, porra, eu programei na bateria eletrônica, a batida do retrato de um playboy, do Mateio Presidentes, que a gente foi gravar no estúdio direitinho, com a guitarrinha assim, que é a mesma gravação que tá no disco, mas o resto que eu tinha era um beat pro playboy, um beat pra uma outra, e o resto era só letra. Aí até tentar uma gravadora, consegui com a Sony, um cara que conseguiu, tudo muito difícil, eu tive que chegar na sala do cara e cantar pra ele, explicar que entrava um sample, pô, mas como assim um sample? Pô, você não sabe o que é sample? Era um cara que não era diretor artístico, foi... Era o business. Aí fizemos, ele era de um outro setor internacional, dos discos internacionais, mas foi o que pôde me dar atenção, Sérgio Lopes, pô, graças a ele tudo rolou, porque ele viu um potencial e falou, cara, esse moleque tá precisando de um estúdio pra fazer a parada, vamos fazer o seguinte, vou arrumar aqui um estúdio pra você fazer duas músicas com tudo à disposição. Mas era um moleque mesmo? Era, 18 anos. Molecaço. É. Aí eu fiz duas músicas e fui contratado, e tinha um prazo, vamos lançar o disco, foi aí que eu tranquei a faculdade de comunicação, só quando fui contratado mesmo, tava começando lá, mas foi uma coisa que eu levei assim como outra coisa que eu gostava também, que se não desse certo no rap eu ia... Mas aí eu levei isso pra um público maior, né, cara, que deu certo o disco, foi uma febre. Tchau.